Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça Eletrônica Vamos continuar o projeto daquela placa de vídeo rudimentar Hoje vamos ver o tempo em branco, o intervalo em branco, ou seja, o espaço em que não preenchemos o display com pixels que é para demarcarmos o ponto de sincronismo horizontal da nossa placa de vídeo Como gerar isso utilizando um hardware simples? É muito parecido com o nosso pulso de sincronismo horizontal que apresentamos na aula passada Se não viu ainda, confira! Vamos verificar então este intervalo em branco na aula de hoje E lembro você que este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja Pera em componentes eletrônicos Acesse tigercomp.com.br, primeiro link da descrição Utilize aí o seu cadastro adicionando itens no carrinho, componentes e se faltou algum componente Você pode mandar e-mail para sugestões, arroba tigercomp.com.br E na sua compra sempre utilize o cupom de desconto WRKIDS Valeu! Vamos para o vídeo de hoje, confira também os cursos Hotmart e WRKIDS Que cad é o mais recente e lançado, todos os links na descrição Segura aí! Me perdoem se eu estou sendo repetitivo, mas como dito, ainda estamos aí trabalhando nos laboratórios novos WRKIDS Por esse motivo, algumas das videoaulas estão sendo a nível mais teórico Para podermos deixar o laboratório em dia, bancada pronta para desenvolver Eu estou muito ansioso para começar a fazer os protótipos, montar em protoboard estes circuitos de sincronismo Poderemos ver os sinais deles no osciloscópio, ver funcionando é muito mais bacana Mas é legal também este começo um pouco mais teórico deste projeto Que é um nível mais avançado Para entendermos aos poucos como tudo funciona Estamos indo bem detalhadamente Bem passo a passo mesmo Para que todos acompanhem, todos consigam absorver o conteúdo da melhor forma E estamos ainda entendendo o sincronismo horizontal dos pixels da tela Essa placa de vídeo vai gerar deports Então, revisando o nosso circuito aqui Um circuito combinacional simples que gera estes pulsos Em low aqui Que identifica o número 200, 210, 242 e 264 Estes números foram obtidos a partir desta tabela aqui Onde fizemos aqui uma conversão A tabela apresenta o clock de 40 MHz Nós vamos utilizar 10 Que é um valor um pouco mais tranquilo de trabalharmos Principalmente em protoboard Então, 10 MHz Por isso nós temos esta conversão aqui Divisão por 4 destes valores de pixels aqui Como já vimos há algumas semanas mesmo Pois 40 dividido por 10 dá 4 Então, dividimos por 4 cada um destes números aqui Dos pixels e obtivemos estes números aqui O nosso time, a nossa temporização Precisa seguir os números aqui Estes números nós vamos verificar na prática Então, no osciloscópio estes tempos devem ser medidos de forma satisfatória Por exemplo, o pulso de sincronismo deve apresentar 3.2 microsegundos Nós fizemos uma adequação do clock Porém, por causa desta conversão dos pixels aqui De cada um dos setores do nosso sinal Nós precisamos identificar os tempos da forma correta Então, área visível 20 microsegundos O início ali do tempo do intervalo em branco Ou blank interval 1 microsegundo Pulso de sincronismo 3.2 E assim por diante Nós vamos entender melhor esta tabela aqui Obviamente na prática Quando analisarmos este sinal De sincronismo horizontal com o osciloscópio Eu vou abrir aqui Aqui está o nosso pulso horizontal Nós temos a identificação do 200 Então, veja que do 0 ao 200 E o 0 também podemos entender como 264 Pois no 264 ocorre o reset O 264 e o 0 ocorrem no mesmo instante de tempo Eu venho até o 200 Preenchendo minha linha horizontal com os pixels que eu desejo E aí nós temos o intervalo em branco Que é de 200 ao 264 Ou do 200 ao 0 Pois no 264 voltamos aqui para o 0 Como eu mencionei para você Este intervalo em branco Precisa ser identificado com pulso em low também Pulso em low que dura Do 200 ao 264 E dentro deste intervalo em branco Que é o espaço reservado para eu gerar o meu pulso em low de sincronismo Que é este pulso aqui Vai ocorrer o pulso de sincronismo 210 a 242 Eu terei estes dois sinais Dois sinais desenvolvidos a nível de hardware discreto Como estamos vendo Com componentes discretos Circuitos integrados simples Novamente Display Preenchimento 200 Eu tenho um pulso em low que vai do 200 ao 264 Que já é o meu 0 Onde eu retorno a preencher os pixels na tela E dentro do intervalo em branco Eu tenho pulso de sincronismo Que é 210 a 242 Que vimos na aula passada Então O nosso objetivo aqui É gerar O pulso em branco Aqui neste gráfico digital Como eu faço isso? Eu já criei em HDL Eu demonstrei na aula passada Passo a passo para gerar estes pulsos Um nível mais alto de abstração Para trabalharmos tranquilos e folgados no simulador Então eu tenho 200 210 242 E 264 Simples demais Você já deve ter percebido o que vamos fazer aqui Utilizar uma segunda let O meu bloco copy aqui E esta segunda let Vai receber o pulso 200 E o 264 264 Aqui eu vou chamar Q1N E aqui Q1 Para mudar o nome das labels E o que interessa para nós É justamente O Q negado Pois o meu pulso é em low E essas minhas let Aqui são Com o set e o reset Também ativos em low Negados Por quê? Porque os pulsos que geramos aqui Em HDL E no circuito combinacional Este primeiro circuito aqui Com as portas NAND Também são pulsos em low Então 200 Eu seto a minha let Por consequência Q1 vai a nível lógico alto E Q1N O meu inverso vai a nível lógico baixo E o 264 Eu dou um reset Colocando 0 em Q1 E colocando 1 em Q1N Está aqui o meu pulso Para eu identificar O espaço em branco Se tudo der certo Só carrego no gráfico aqui Roda a simulação E ele gera o pulso Para nós Perfeito galera Olha só Então a essência Do sincronismo horizontal Está aqui Está aqui Nesse gráfico E vamos é claro Observar isso Também na prática Em algumas semanas Aqui Então peço que acompanhe Eu vou só fazer aquele truque De dar um pulso inicial Pois se você observar Aqui nós temos Um estado indefinido Antes da descida do sinal Assim como aqui O 242 Eu dei um reset inicial Coloquei em 0 por 1 microsegundo Eu farei o mesmo Com o 264 Um control C aqui Control V Mudar o nome para 264 Então eu dou um pulso em 0 inicial E já corrigi o problema E já corrigi o problema aqui Mantendo em nível lógico alto Qn O inverso do Q Então a essência está toda aqui Na simulação Ficou muito bacana isso Olha só Pulso de 200 Que marca o ponto de início Do intervalo em branco Está aqui ele Pulso de 200 Pulso de 200 Eu tenho um pulso em nível lógico Baixo na let específica E o 264 Que marca o reinício Então eu volto para o 0 Nesse instante Reinicio os meus pixels na horizontal Está aqui Colocando para 1 de novo Este pulso Então em Q1N Eu tenho o pulso Que marca o intervalo em branco Para esta minha placa de vídeo E no QN Que é a let que vimos Na semana passada Eu tenho este pulso aqui Que identifica o 210 E identifica o 242 Perceberam? Com circuitos simples Circuitos digitais discretos Eu gerei os dois pulsos Que eu preciso Para o meu sincronismo horizontal Na placa de vídeo A temporização específica Então todos esses tempos aqui Eles precisam Corresponder com a tabela Que vimos há pouco Na prática Utilizaremos o clock De 10 MHz Aqui estou colocando 1 KHz mesmo Pois o nosso objetivo É verificar O funcionamento dos sinais Na prática Com 10 MHz Deve fechar aqueles valores Ou algo Bastante próximo Próximo o suficiente Daqueles valores Na medida do osciloscópio Para termos a certeza Que o sincronismo horizontal Está correspondendo Ao que esperamos Está certo? Mais um conteúdo Para você Estamos explorando Este projeto E degustando Cada um dos Pedaços dele Vamos por assim dizer Para trazermos O conhecimento Para vocês E nesta abordagem Um pouco mais teórica No início Se fez necessário Pelo fato De não estarmos Com o laboratório Em dia ainda Mas também Tem o lado positivo Que conseguimos Trazer um conteúdo Extra para você Para você ir entendendo Certinho Depois Passando para a bancada Fica muito mais interessante Eu peço A paciência de vocês Sigam acompanhando Toda a terça aqui E deixando sempre O seu comentário Com o feedback Esse foi mais um vídeo Da série Conheça a eletrônica Eu peço Seu like De sempre É importante Clique em gostei Favorite este vídeo Compartilhe nos grupos De facebook Grupos de whatsapp Nos ajuda pra caramba Esse compartilhamento Sugira Que a galera Se inscreva Aqui no canal Pois temos amplo conteúdo Como você sabe Mais de 2.900 vídeos Para você Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Obrigado por assistir Como sempre Tem todas as nossas Redes sociais Na descrição Instagram Facebook Twitter Página A comunidade No Telegram O grupo No Telegram Melhor dizendo Então confira Aqui embaixo E também nos siga Nas demais redes Um abração E até o próximo vídeo